Fala aí galera, aqui é o mais um vídeo e dessa vez eu vim ensinar a vocês uma coisa muito importante. Nós tivemos mudanças em formas de evolução de Pokémon antigos. E também vou aproveitar e comentar com vocês alguns novos métodos de evolução. Primeiro de tudo, o Eevee. O Eevee agora finalmente mudaram a forma de como ele evolui para a Lithium e Glaceon. Para você evoluir para a Lithium, você tem que usar uma Lifestone. Você agora, você pode ter acesso a evolução do Eevee, a base das pedras para Lithium e para Glaceon também com a Ice Stone. Então você precisa da Lifestone para Lithium e a Ice Stone para Glaceon. Não só isso para que serve a Ice Stone. A Ice Stone também evolui. O Galarian Darumaka para Galarian Darmanita. Então para evoluir um para o outro você precisa também de uma Ice Stone. Tem mais uma evolução também que foi modificada. Que é a forma de evolução do Charjabug para a Vikavolt. Você vai agora precisar usar uma Thunderstone para evoluir ele para a Vikavolt. E não mais no lugar específico. Nessa geração nós temos alguns outros Pokémon que já foram mencionados nesse canal sobre como evoluir eles. Sendo um deles o Poltegeist, que evolui do Sinistee quando você usa o item de Cracked Pot. Se você quer saber como encontrar, procure aí na nossa playlist que está na tela agora em algum lugar. Ou então na descrição de métodos e tutoriais de Pokémon Sword and Shield. Lerem o ensino onde pegar o item e como usar nele, que é basicamente normal. Nós temos também o tutorial de como evoluir o Appling. Que é exclusivo da sua versão. Você pode usar uma Tarte Apple ou uma Sweet Apple para evoluir ele para a Flapple ou Appleton. Também temos aí na descrição na playlist. Não sei se nessa altura do canal eu já postei o tutorial de como achar, onde achar e como evoluir o Claboplus. Mas ele evolui quando você aumenta um level tendo o move Taunt. É só você subir um level. Uma atualização necessária é que o Galarian Farfetched evolui para o Sirfetched quando você consegue 3 Critical Hits em uma batalha. O Toxel que evolui para a Toxtricity no level 30 com uma nature específica. Também está no tutorial aí no canal. O Runeir Regus que é a nova evolução do YAMASC, do Galarian YAMASC. Que evolui quando você tem menos de 49 Hit Points de dano e andar por baixo do Dusty Bowl. Se você não entendeu como é que funciona, também está na descrição um vídeo específico mostrando exatamente como chegar lá. E por último e mais difícil, nós temos o Mystery. Que evolui para o Alcrimi. O Alcrimi é um dos Pokémon mais difíceis de você ter a forma que você quer. Por que o que acontece? O Alcrimi, você consegue a forma do sabor que você quer, baseado em forma que você cozinha com o Mew Siri. Segurando um item que você quer, na direção que você quer, no horário que você quer, com os itens específicos que você quiser. É muito complicado para fazer nesse tutorial, nesse vídeo. Então se vocês quiserem que eu faça um tutorial específico para o Mew Siri, comentem aí nos comentários que eu posso até fazer para vocês. Mas é isso, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, deixa lá aqui embaixo, se inscreva no canal aí embaixo. E é isso aí, valeu, falou e fui! E é isso aí, valeu, falou e fui!